São as calcinhas amarelas que elas gostam mais, a municidade é seis, tu é demais. São as calcinhas amarelas que elas gostam mais, a municidade é seis, tu é demais. São as calcinhas amarelas que elas gostam mais, a municidade é seis, tu é demais. Estas piudas só vão com as perna-lhe, são as calcinhas amarelas que elas gostam mais, a municidade é seis, tu é demais. Estas piudas só vão com as perna-lhe, é para mostrar-lhe o que quer dizer. São as calcinhas amarelas que elas gostam mais, a municidade é seis, tu é demais. São as calcinhas amarelas que elas gostam mais, a municidade é seis, tu é demais. São as calcinhas amarelas que elas gostam mais, a municidade é seis, tu é demais. São as calcinhas amarelas que elas gostam mais, a municidade é seis, tu é demais. São as calcinhas amarelas que elas gostam mais, a municidade é seis, tu é demais. São as calcinhas amarelas que elas gostam mais, a municidade é seis, tu é demais. São as calcinhas amarelas que elas gostam mais, a municidade é seis, tu é demais.